E aí pessoal, eu sou a Giovanna e seja muito bem-vinda ao Maratonando Séries e no vídeo de hoje um pouco sobre a quinta temporada de The Hunters, tudo o que aconteceu, uma análise, uma crítica. Vamos lá! Relembrando o que aconteceu, na última temporada, na quarta, o mundo ia acabar com a radiação, a temporada acabou com a Octavia e com o povo lá, os terrai cru, ai cru, tudo cru, tudo cru, as carnes cru, lá debaixo do bunker, carne cru mesmo, né? Que depois, hum, delícia! Tudo lá no bunker, se escondendo da radiação, o Monty, a Harper, o Bellamy, a Echo, a Emory, o Monty e a Raven, os sete foram pro espaço e a Clark ficou sozinha aqui e ela conseguiu sobreviver à radiação por causa do sangue escuro, o Nightblood, e no último episódio a gente viu ela como a menininha, o último episódio da quarta temporada, eu já pensei, meu Deus, é do Bellamy, é do Bellamy. Claro que não era, né? Tipo, a menina muito velha apareceu do Bellamy. E tipo, ela tinha namorado, então... Um dia, um dia eles vão ficar juntos, em nome de Jesus. Os três primeiros episódios ali foram a construção da temporada, o que ia ser o conflito, mostrou um pouco da Clark, quem era aquela menina junto com a Clark, a personagem nova, como ela sobreviveu aqui na Terra, o pessoal lá do espaço, da nave, agora eles estão bem mais maduros, né? Teve um salto temporal de seis anos e sete dias na série, então todos os personagens estavam bem mais maduros. Tipo, a Clark virou mãe, quem... quem imaginaria isso? A Clark virou mãe. Todo mundo voltou lá do espaço bem mais maduro, o Bellamy tá com uma barbinha assim. Nos primeiros episódios a gente conhece a história da Maddie, a filha da Clark, ela também é Nightblood. Além da Clark, ela é a única pessoa que sobreviveu na face da Terra-viva, porque o Nightblood não deixou ela ser morta pela radiação. E a... a Terra foi toda devastada, tá tudo deserto, não tem mais nada, só tem um vale habitável. Lá do espaço, o Bellamy vê e chama de Éden, é o único espaço habitável da Terra. E a Clark encontra essa menininha, de início elas não se dão muito bem, aí depois passa o salto temporal. Mano, eu amei, eu... assim, paixão. Primeira vista, vi a Clark sendo mãe, foi maravilhoso. Assim, logo nos primeiros episódios, ela caçando com a menina e elas brincando juntas. E ela mexendo no cabelo da Maddie e cuidando dela, elas conversando na frente da fogueira. E ela contando a história do Bellamy, da Octavia, dos amigos dela pra menina. Tipo, coisa de pai e filho. Ai, sabe, quando eu tinha sua idade, eu tinha uns amigos tal, 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 assim, assim. Logo no primeiro episódio, a gente já vê o pessoal chegando lá do céu. O... a Coronel de Osa, o McCreary, os bandidos lá, os fugitivos prisioneiros. Chegando lá do céu. E nos primeiros episódios já deu pra ver que o conflito da temporada ia ser aquele vale. Só tem um lugar habitável na Terra, só tem uma floresta. Ou é um grupo que vai entrar, ou é o outro. Uma coisa que eu amei, nos primeiros episódios também, o Jarra morreu. Esse cara não tava prestando. Era pra ele ter morrido na primeira temporada lá no Espaço Sem Ar. O Jarra é um embuste. Uma coisa legal que a gente ainda não tinha visto na série... Eu acho que a gente não viu. Foi vício, vício em drogas mesmo. A Abby tava... a Abby ficou a temporada inteira lutando contra esse vício dela. O Marcos, eu não sei o que que deu. O Kane é um tonto, em vez de ir lá abraçar ela, falar... Não, vai ficar tudo bem, a gente vai lutar contra isso. A gente vai vencer, eu tô com você. Não, ele vai lá e começa a xingar a mulher. É... Esses casal de hoje em dia, você já viu, né? Foi uma temporada forte. Muita guerra, muito sangue, muito corta-abraço, corta isso, corta aquilo. Enfia, fucking, luta e vai. Teve o negócio do ano negro que... Foram cinco anos que a gente tava programando que a Terra ia ficar inabitável pro pessoal que não tem o Nightblood. Mesmo assim, o pessoal lá do bunker não conseguiu sair debaixo da Terra e ficou preso lá por mais um ano e sete dias. Ou seis anos e sete dias. E o tanto pessoal no espaço... A Raven não conseguia fazer o foguete voltar pra Terra. Então eles ficaram todo mundo um ano a mais. Nesse um ano a mais debaixo do bunker, acabou a comida. E aí, vai fazer o quê? A Octavia foi influenciada pela Abby. Ela tem parte nessa culpa também, mas as duas aí tão culpadas nisso. De obrigar todo mundo a comer carne humana. E quem não quisesse comer, quem se opusesse a comer, era a única comida que tinha lá. Quem se opusesse a comer a carne humana, levava um tiro e virava a próxima comida, o próximo jantar. O negócio era come ou morre. Teve umas cenas bem pesadas. Teve cenas muito, 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 muito emocionantes. Com a Maddie, gente. A Maddie foi a rainha dessa temporada, a menininha filha da Clark. E quem esperaria tanto dela? Ela aparenta ter aí uns 12, 13, 14 anos. Ela não passa disso, com certeza. E ela é muito esperta. Ela vai, ela luta. E ela ama a Clark. Elas têm uma relação de filha e mãe mesmo. E a Clark fala, você é minha filha, não vou deixar nada te acontecer. E teve umas cenas muito emocionantes. E teve uma determinada parte lá da temporada que a Maddie coloca a chama dos comandantes. Porque ela é uma Nightblood oficial. As coisas acontecem, o Bella, a minha galha, colocam a chama nela. Então ela tem todas as lembranças dos... Se eu não me engano, são 13 comandantes antes dela. E ela lembra da Alexa. Tipo, ela sabe que a Clark namorou a Alexa. Ela tem as lembranças disso. É muito legal. E a Clark ficou a temporada inteira bobona, fugindo da guerra. Porque ela não quer levar a filha dela pra guerra. Temporada inteira. A Clark não tá nem aí pra Bellamy, pra Raven, pra Octavia. A Clark pega a filha dela e some. Ela não quer saber desse pessoal. Ela ama a filha dela, ela vai proteger a filha dela. E tem uma hora que ela foge da guerra e eles precisam da Maddie. E a Maddie manda umas pra Clark, sabe? Com as lembranças da Alexa. Eu lembro daquele dia no Multweather. Que eu te deixei lá. Ah, mas eu te amava. E esse foi o meu maior arrependimento. Porque eu te amava, Clark. Você era o amor da vida da Alexa. Que não sei o quê. E que eu lembro disso. Eu sei disso. Eu sinto na minha cabeça. Assim, esse episódio foi um dos últimos da temporada. Eu chorei. Chorei demais. O terceiro episódio também, se eu não me engano, do Bellamy salvando a Clark. Como eu shippo o Bellamy, assim. Com todas as minhas forças. Ele salvando a Clark. A Coronel de Osa perguntou. 283 vidas por uma. Ela deve ser muito importante pra você e a Bellamy. É, ela é muito importante pra mim. Essa parte também escorre a lágrima no fundo do olho. Aquela parte que eu que teve a se ajoelha diante da Maddie. Foi muito lindo o que teve a se ajoelhando pra Maddie. Nossa. Uma coisa que eu também gostei muito. É que a Raven não sofreu tanto. Assim, a Raven é a rainha da sofrência dessa série. A Raven só sabe sofrer. Primeira temporada. Ela vem do espaço pra ver o namorado dela. O namorado dela tá com a Clark. O namorado morre. Depois ela perde o movimento da perna. Leva um tiro. E ela é torturada. A Alexa quase mata ela lá com os... Com os tricru. Ela sofre com esse negócio da Ellie. Ela foi pro espaço segurar a vela pra três casais. A Raven só sofre. Não que ela não sofreu. Ela era prisioneira. A temporada inteira ela foi prisioneira lá dos inimigos dos caras da Coronel de Oz e do McCreary. Mas mesmo assim ela fez amizade lá com o Shaw. Um dos caras lá do McCreary. Que ele acabou vindo pro nosso lado. Vindo pro lado da Clark. Que o que teve. A Bellamy. Ele ficou com a gente. E eles acabaram se apaixonando. E ela ficou brava com ele. Eles se beijaram lá na floresta. Tem aquela cena. Eu tô feliz. Porque eu não quero ver a Raven sofrer. Ela sofreu um pouquinho menos do que ela costuma sofrer. Um pouquinho menos. Eu quero ver a Raven feliz. Eu quero ver a Raven apaixonada com o Shaw e tudo mais. A gente quer ver a Raven feliz. Ela é a rainha dessa série. O que teve. O que teve ficou maluca, gente. Sabe o que eu percebi? É que a pessoa precisa de um par romântico pra ter uma aceitação na série. Eu não entendi isso. Estão fazendo com a Octavia o mesmo que fizeram com o Jasper. Gente, o Jasper era maravilhoso. Assim, amor da minha vida, mano. O Jasper tinha um carisma. Aquele óculos dele. Ele brincando com um monte. Eles eram super amigos. Ele era tipo um nerd. Ele tinha um papel nessa série. Mas depois da segunda temporada que a Maya morreu. Lá no Monte Weather. Ele só foi decaindo. Ele simplesmente começou a beber. Começou a se viciar. Se drogar. Ser um chato. Um sem noção. Ele ficou depressivo. Ele culpava a Clark pelo que aconteceu com a namorada dele. E acabou que ele se matou. E eu acho que o que estão fazendo com a Octavia é o que fizeram com o Jasper. Depois que o Lincoln morreu, a Octavia nunca mais foi a mesma. Ela foi cada vez mais... Ela virou Skyripa, Blood Ray, né? Corta todo mundo, mata todo mundo. Ela matou o Pike por vingança por ter matado o Lincoln, o namorado dela. E ela tava até se estabilizando. Ela tentou se matar naquela época da chuva negra. Aquele cara lá que... Aquele tal de Ilian. É, aquele lá que morreu. Ele salvou ela. Eles acabaram ficando juntos por um tempo e... Mas ela só vai cada vez mais decaindo. E agora, nessa quinta temporada, ela perdeu o Lincoln. Ela tava se sustentando. Mas aí o Bellamy foi ficar no espaço. Ela perdeu totalmente a noção. Depois a gente vê que tem muita influência do ano negro. Do que aconteceu dela ter que matar as pessoas. Obrigarem elas a comer por ela ser a líder lá do bunker. Ela pôs o Bellamy, a Indra e a Gaia pra lutar o irmãozão dela. A Indra, quanto que ela chorou no pé da Indra pra ser amiga da Indra. Pra Indra ensinar ela a lutar, pra fazer as coisas, sabe? Ela se perdeu. Até tem uma parte que ela quebra o espelho lá na temporada. Ela pega um vidro pra tentar cortar os pulsos. Ela acaba pensando, desistindo. A Octavia foi um dos vilões dessa temporada. E eu não quero que aconteça com ela. O que aconteceu com o Jasper. Ele se matou e... Ele não superou. Terminou a temporada. O Bellamy tá bravo com ela por ela quase ter matado ele. Se não fosse um monte pra salvar eles. Ele ainda tá bravo com ela. Ele perdoou a Clark, mas não perdoou a Octavia. Então, minha irmã, minha responsabilidade. Não tem mais isso. Ele não quer nem saber. Eu espero que eles reconciliem. Que Octavia tome juízo. Que Octavia fique bem. Uma coisa que me deixou chateada foi a Echo, gente. A Echo tá seixando muito nessa série. Só porque ela tá namorando o Bellamy, Betcho. Ninguém tá nem aí pra ela. Ninguém gosta dela. Quem é que shippa a Betcho? Se você shippa a Betcho, põe aqui embaixo. Se você shippa a Belarque, me liga também pra gente bater um papo. Pra gente conversar. Trocar as teorias aqui, ó. Belarque, ship supremo da vida. Deixa aqui nos comentários se você shippa a Belarque ou Betcho. E assim, ela quase matou a Clark, se não fosse a Mad pra salvar ela. E uma coisa que a gente tem que destacar nessa série, que todas as finales são tipos... Meu Deus. Não. O último episódio foi uma reviravolta. Assim, do nada. O mundo acabou. Eles foram pro espaço. Dormiram 125 anos. O Monty morreu. A Harper morreu. Eles têm um filho. Tipo, é muito imprevisível. Terranduit é muito imprevisível. Só foi, tipo, muito do nada. Eu tava esperando guerra no último episódio. Não. Eles fugiram e saíram do planeta Terra. A gente não espera umas coisas dessas. Eles fazem umas coisas muito do nada. E é muito legal. Foi maravilhoso os últimos dois episódios. Que é um só. Que é duas partes. E muito emocionante também aquela cena da Clark e do Bellamy. Vendo o novo planeta. E vendo o vídeo do Monty. Meio meet again. Que eu não sei. Encontramos novamente. Eles olhando lá pro planeta. Gente. Eles deitando um do outro. Me diz. Se isso não é amor. Eu não sei o que que é. Se isso não é Bellark, mano. Eu não sei o que que é. Foi uma temporada maravilhosa. Eu acho que só perde pra segundas. Das melhores. Segunda temporada. Quinta. Primeira. Quarta. E terceira. Outra coisa que eu senti falta. Foi a música deles. Que toda temporada toca. E eu não ouvi tocar essa música nessa temporada. Eu gosto muito da trilha sonora de The 100. Mas não tocou a música que eu gosto. Welcome to the new age. To the new age. Welcome to the new age. To the new age. Whoa. 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 Esperamos que toque na próxima temporada. Foi maravilhosa essa temporada. Eu amei. Chorei. Muitas cenas. Fiquei com raiva. Fiquei triste. Raiva da Octavia. Raiva da Clark. Foi muito bom ver os personagens mais maduros. Mais seguros. A Clark como mãe. A Mad. Foi uma personagem sensacional. E aguardamos agora a sexta temporada. E como vocês sabem. Eles vão para outro planeta agora. Dormiram 125 anos. E também o que vocês esperam. Para a sexta temporada de The 100. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. É nóis. E... Fui.